Minuto Bom Dia! Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Fim de semana de Ao Vivo, a escolha das rainhas da Frenap 2018. Você vai ver com exclusividade imagens inéditas aqui pela TV Bom Dia. E também é destaque no Minuto Bom Dia de hoje. Polícia segue prendendo criminosos aqui na região do Alto Uruguai. E também você vai ver. Fogo simbólico da Semana da Pátria é recebido no 13º Batalhão da Brigada Militar. E também no Esporte. Ipiranga e Atlântico vão começar. Tem bola rolando nos gramados e nas quadras. Essas e outras notícias a partir de agora no Minuto Bom Dia. Te liga porque a gente já está no ar. Muito bem, começamos o Minuto Bom Dia de hoje já falando pra você do fogo simbólico da Semana da Pátria. A chama aí que faz parte das tradições dos festejos da Semana da Pátria aqui em Erechim chegou ontem ao comando do 13º Batalhão da Brigada Militar. Aí foi recepcionada com música e também por autoridades civis e militares. Quem conta mais pra nós é a Caliandra Alves Dias. Te liga. Na tarde desta quinta-feira, a centelha do fogo simbólico da Pátria chegou na sede do 13º Batalhão de Polícia Militar de Erechim. A solenidade foi realizada no batalhão e contou com a presença de autoridades civis e militares. A chama cívica foi conduzida pelo sargento Ferreira e entregue ao presidente da Liga de Defesa Nacional, Cláudio Roberto Madaloso, e ao tenente-coronel, Carlos Augusto da Cruz Soares, que a conduziram até uma pira localizada à frente do batalhão. Uma questão de civismo, patriotismo, aonde que nós colocamos todo o nosso melhor em questões da pátria nossa que é o Brasil. Esse ano o fogo da pátria vem com vários temas, pela Liga da Defesa Nacional. Então nós temos, por questões da nacional, é o projeto Rondon, do estado do Rio Grande do Sul é o centenário do Tribunal de Justiça Militar, e Erechim é o centenário de Erechim. Não podemos esquecer que uma cidade como a nossa, que faz 100 anos, ela tem a comemoração dela, ela também entra na parte da pátria. E dentro do nosso tema de Erechim, é Erechim 100 anos de história, educação e civismo. Isso é uma grande alegria para nós, mostrarmos o civismo que existe, e o civismo é dentro da própria cidade também. O patrono da Semana da Pátria será Adelino de Almeida Lara, que durante a solenidade recebeu uma homenagem. Após o hasteamento das bandeiras, a banda marcial da escola municipal, Paiol Grande de Erechim, realizou uma apresentação artística. O fogo simbólico permanece aceso no 13º Batalhão até o dia 1º de setembro. Neste ano, o tema das comemorações da Semana da Pátria são A nível nacional, o projeto Rondon, estadual, 100 anos do Tribunal de Justiça Militar e Municipal. Erechim 100 anos de história, educação e civismo. Muito bem, a gente segue com o nosso Minuto Bom Dia, trazendo as informações para você aqui de Erechim e da região do Alto Uruguai. Eu quero agradecer a sua enorme audiência, de quem está nos acompanhando aí sempre ao vivo, ao meio-dia aqui pelo Minuto Bom Dia. Bom, e agora chegou o momento da gente falar da segurança pública, por isso que eu vou acionar a nossa repórter, a Caliandra Alves Dias, que vai trazer mais informações para a gente. Caliandra, nós tivemos aí um dia meio tranquilo, é isso? No dia de ontem, tranquilidade na Brigada Militar, boa tarde para você. Boa tarde, Leandro, isso mesmo. Ontem o dia foi tranquilo em Erechim e também na região do Alto Uruguai. Tivemos apenas quatro registros de ocorrência. Entre elas, a Brigada Militar informou que um homem foi abordado na madrugada de ontem na rua João Pessoa, no centro de Erechim. Ele aí estava portando uma bateria automóvel de 60 amperes e ele não soube informar como que o objeto chegou em suas mãos. Então, ele foi conduzido até a delegacia de polícia, foi ouvido e também foi liberado. Outro registro que o pessoal da Brigada Militar aí nos divulgou foi em relação a uma apreensão também de um indivíduo que estava no bairro A Aeroporto. Ele estava portando aí um botijão de gás de aproximadamente 13 quilos e o homem também de 39 anos não soube informar por que ele estava portando esse objeto no início da manhã. Também foi encaminhado à DPPA, foi ouvido e foi liberado. E na tarde de ontem tivemos o registro de um acidente aqui em Erechim. Foi por volta da 1h15 da tarde, ali na rua Major Cândido Cone, no bairro Linho. Os condutores do veículo e também da motocicleta não se lesionaram. Eles aí realizaram o teste do bafômetro, onde indicou que nenhum dos condutores estava alcoolizado. E em Barão de Cotegipe, um homem de 30 anos acabou aí tendo o seu mandado de prisão expedido. O homem teve várias passagens por furto e também por outros casos. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia e após foi conduzido ao presídio estadual de Erechim. E voltamos com você no estúdio. Muito bem, muito obrigado pelas informações, Caliandro. A gente segue então com o nosso Minuto Bom Dia, trazendo informações para você e notícias. E agora, daqui a pouquinho tem o Jornal Digital e agora a gente vai trazer para você então as informações da nossa agenda de eventos. Vamos dar aquele giro e ver o que vai acontecer nesse fim de semana aqui no Alto Uruguai. Te liga! Bom, para encerrar essa sexta-feira, a nossa dica da agenda desse fim de semana é no Ibis Erechim, que tem chope em dobro. O evento também terá música ao vivo a partir das 20 horas com Rogério Júnior. Além de mesa de sinuca, petiscos e também o estacionamento gratuito. No sábado, em Erechim, o Santa Fé realiza a segunda edição da festa Apaga a Luz e Faz Direito. O evento tem presença de Tiago Nogueira, mais DJ e residente. E é santal, não vou te criticar, dá de parabéns, parabéns, mas preciso de você. O Clube da Saudade também tem festa neste sábado. Sobem ao palco do clube a partir das 23 horas as bandas San Marino e Neguinho Gil e Banda. Fala galera de Erechim, toda a região, aqui o Maninho. Aqui o Alain. Somos da banda San Marino. Galera, dia 25 de agosto, temos um encontro marcado. Aonde mesmo? Isso aí, Maninho. Estaremos no Clube da Saudade aí em Erechim para fazer um festão de fundamento com todo mundo. Alô galera de Erechim, toda a região, convido toda a sua galera e venha fazer um festão de fundamento com nós do San Marino. Abração, a gente vai estar esperando por vocês. Até lá gente. Meu coração é propriedade dela, nada é consumado a nossa relação. Já o Clube Caixeral tem baile com as bandas Tchechaleira, Nave Som e Virtual. E atenção, elas e eles têm preço especial até as 23 horas. Tchechaleira na área. Dia 25, sábado em Erechim. Estaremos fazendo uma grande festa junto com o Tio Barba lá no Clube Caixeral e vocês são nossos convidados. Para cantar o nosso sucesso, estou bebendo demais e a nova música te fazer o bem. Um grande abraço e até lá. E para quem gosta de rock, o Soul Roots traz os covers de Elvis, Raul Seixas e Fred Mercury. A entrada custa 15 reais e o evento começa a partir das 23 horas. Já em Getúlio Vargas, a Mojave tem DJ Léo Jaques, mais DJ convidados. Os ingressos vão entre 20 e 40 reais. O domingo começa com um gaitaço em Campinas do Sul. O evento é organizado pela Rádio Campinas AM. A iniciativa acontece no Fast Camp, que fica na saída para a comunidade de Gramado, a partir das 10 horas da manhã. E contará também com um almoço. Em São João da Ortiga, neste domingo, tem show a partir das 22 horas com a dupla Humberto e Ronaldo. Já para quem vai passar o domingo em Erestim, o Mosaico Pub tem festa Cancela o Sentimento, com a cantora Gle Loirinha e o DJ Renan Bertotti. E o Clube Caixeral tem banda Porto do Som e DJ Miguel, para você encerrar o fim de semana no bailão. Alô meus amigos de Erestim, eu sou o Regis, vocalista da banda Porto do Som. E no dia 26 de agosto nós vamos estar aí com vocês mais uma vez no Clube Caixeral, colocando todo mundo para dançar. Cantando o nosso maior sucesso, por isso vocês não podem ficar fora dessa festa. Dia 26 de agosto, Porto do Som no Clube Caixeral, num grande domingo. Por isso, vamos fazer festa com o Porto do Som. Muito bem, muito evento, muita festa aí, hein Marcão? Está se preparando para ir para a festa? Marcão vai trabalhar nesse fim de semana, festa nada, rapaz. Muito bem, agora vamos então dar uma olhadinha no nosso jornal digital, as últimas informações aqui de Erestim e da grande região. Está no Bom Dia, está na capa, é destaque, a informação é relevante para você. Centelha do Fogo Simbólico é recepcionada aqui em Erestim. Também chuva deve preceder onda de frio aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Na coluna Pente Fino do Rodrigo Finari de hoje, ele fala que uma decisão sensata, a praça D'Auto Filho não será mais ampliada, né? D'Auto Filho não será modificada. O Bom Dia mostrou uma série de reportagens aí, falando sobre essa praça aqui nos últimos meses, em que o pessoal queria cortar a praça para aumentar uma das ruas lá, né? Mas então a prefeitura chegou à conclusão agora que não deve mexer nessa praça aí, graças ao trabalho também aqui do Bom Dia, que o pessoal aí, o Rodrigo Finari, o Igor Miller, falaram muito nessa praça e agora ela vai ficar assim, isso é muito bacana. Bom, presidenciáveis falam sobre a saúde e também a mobilidade urbana nas eleições 2018. No geral, iniciada a primeira etapa do projeto de revitalização e tradicionalismo, você pode conferir no Bom Dia de hoje a programação completa do Acampamento Farroupilha 2018, que neste ano terá aí o show de abertura de quem, Caliandra? Joca Martins, é isso? César Oliveira e Rogério Mello, olha, muito legal. Tem mais notícias para quem está ligado com a gente. Ampliação dos saques do PIS e PASEP dá um novo fôlego à economia no mês de julho. E também inovação. Medicamentos exigem diagnóstico cada vez melhor. Atenção para você que se medica, hein? Tem mais destaques para quem está ligado com a gente. Na região, prefeitos aí apresentam um sistema de incentivo para empresário chileno. Essas e outras notícias é destaque a partir de agora, então, no nosso giro do Boletim Regional. Acompanhe. 38 alunos participaram no último sábado, em Aratiba, da primeira aula do curso preparatório ao Exame Nacional do Ensino Médio. Até a véspera das provas, que serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro, os alunos terão um total de 12 aulas de 4 horas cada, abordando todas as áreas do conhecimento e reforçando os conteúdos do Ensino Médio. Entre os beneficiários pelo curso gratuito, estão alunos que já concluíram ou estão cursando o segundo e o terceiro ano do Ensino Médio. Jovens dos municípios de Severiano de Almeida, Centenário e Erval Grande, beneficiários pelo programa Bolsa Juventude Rural, assinaram um contrato de liberação de recursos públicos subsidiados. O ato de assinatura pelos jovens ocorreu na última semana, na sede do Escritório Regional da Emater de Erechim, e contou com a presença dos pais e dos extensionistas dos escritórios municipais envolvidos. O programa é uma política pública vinculado à CDR e executado pela Emater, como objetivo de estimular a permanência do jovem no campo. As atividades que vão marcar o Dia da Independência do Brasil, no município de Severiano de Almeida, já estão definidas. A programação foi divulgada pela Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. A primeira atividade está marcada para o próximo dia 3 de setembro, com a abertura e hora cívica na Escola Estadual Dr. José Bizigonin, às 8h15 da manhã. No dia 7, haverá desfile com a participação de autoridades, escolas municipais e estaduais, banda municipal e entidades e comunidades. O desfile será realizado na Praça 12 de Abril, tendo início às 2h da tarde. Seguimos falando com o nosso Jornal Digital, trazendo notícia para você, e está aqui, de geração em geração. É uma bela matéria do Igor Miller, falando sobre a agroindústria da família Guarnieri, aqui da cidade, que é o seguinte, que vai participar da Expo Inter 2018. A Caliandra foi lá conhecer a propriedade deles na última semana. A gente mostrou ontem, aqui no Minuto Bom Dia, e é muito legal o trabalho dessa agroindústria, assim como muitas outras agroindústrias que tem aqui na região do Alto Uruguai. Na página 10 do Bom Dia de hoje, Centenha do Fogo Simbólico é recepcionada em Erechim. E no caderno B, Erechim, pronta para mais uma fase de arte, é o Festival Regional de Teatro, que vai começar na próxima terça-feira. Tem apresentações quarta, quinta, sexta. Está bem legal, hein? Tem mais destaques para quem está ligado com a gente? Desculpa, tem a Agenda Cultural, tem também o caderno BD Multimídia. Turma da Mônica entra na Zoe lá do Twitter. Olha que bacana, hein? E também o caderno de classificados, para você ficar sempre bem informado com as últimas informações aqui de Erechim e do Alto Uruguai. Bom, daqui a pouquinho ali também tem as informações do esporte, né? Aqui vai carregando nosso site, tem as informações do esporte, mas daqui em conta é daqui a pouco o Edson Castro para a gente. Bom, agora é o seguinte, eu quero falar que amanhã a TV Bom Dia vai estar transmitindo aí ao vivo a escolha das candidatas à rainha da Frenap 2018. O evento acontece a partir das 19h no Salão de Eventos aqui da Uri Campos Erechim. A TV Bom Dia é uma emissora que irá fazer a transmissão do evento aí e também trará imagens exclusivas dos nossos e também muita informação com os nossos repórteres lá do local. Vale a pena você acompanhar a nossa transmissão em alta definição para você, viu? São aí, a gente tem a expectativa de colocar quase 10 câmeras estarão lá. São 8 câmeras, uma parceria com a empresa Top Formaturas e mais duas câmeras exclusivas da TV Bom Dia posicionada com os nossos repórteres em todos os pontos do local lá do Salão de Eventos para que você tenha as melhores imagens. Então acompanhe amanhã a partir das 7 da noite, pouquinho antes das 7 da noite a gente vai entrar ao vivo lá do Salão de Atos da Uri, Salão de Eventos da Uri trazendo muita informação para você, viu? Uma parceria do Grupo Bom Dia com uma série de parceiros. A gente vai rodar a chamada para você agora para te convidar para participar desse evento. Neste sábado, a partir das 7 da noite, você vai acompanhar ao vivo na TV Bom Dia a escolha das candidatas à Rainha da Frinap 2018. Oito meninas disputam o título de soberanas da maior expofeira do Alto Uruguai Gaúcho ao vivo, diretamente do Salão de Eventos da Uri. Uma transmissão que tem o apoio de Colchões Ortobon, Lactopan, Os Monarcas, Sindicato da Alimentação, Loja Lituê, Solar Imóveis e Top Formatura e Eventos. Muito bem, olha, bem legal. Agora eu tenho outro recado importante. Gente, a gente é cheio de recado aqui, né, Marcão? Mas esse é o seguinte, é para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, Solar Imóveis para você. A Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade. Tem sempre as melhores opções para você que está pensando em arrumar uma casa, um apartamento maior para ti, para a tua família, colocar o seu escritório em um local de melhor posicionamento ou até mesmo um pavilhão para a sua indústria. Todas as opções você vai encontrar na Solar Imóveis. Não perca tempo. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, que está na Avenida 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete, viu? Mas se você ainda não conseguir passar lá, aproveita para acessar o site aqui da Solar, que é esse aqui, ó, onde você vai ver as fotos e também saber as últimas notícias, inclusive a documentação necessária aí para você comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Passe agora mesmo na Solar Imóveis, na Avenida 7 de setembro, bem no centro aqui de Erechim. Telefone para contato é o 3519 8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu esqueci de falar o site solarimóveis-rs.com.br, viu? Rápido intervalo, minuto bom dia, volta já e a gente, na sequência, tem esporte para você. Não saia daí. Agora você pode ler, ouvir e ver o bom dia de uma forma diferente. Além da nossa versão impressa, que há 12 anos leva até você com credibilidade à informação, as notícias agora também estarão em seu tablet ou smartphone. É a qualidade do impresso somada à interatividade de nosso aplicativo. Aqui, basta tocar nos ícones e acessar a nossa galeria de fotos. áudio e vídeo Olá, é com muito orgulho que nós, do time da Mavem, juntamente com o jornal Bom Dia, lançamos o aplicativo de notícias. Não deixe de conferir, vai ser ótimo, você com certeza vai se manter informado e vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo em Erechim e região. O aplicativo do Bom Dia está disponível nas plataformas, para PC, todos os navegadores, dispositivos Apple, iOS 8 ou superior, dispositivos Android a partir do 4.2, espaço em celular de 30 MB. Bom Dia, a cada dia mais perto do seu alcance. A Crerau Telecom está chegando em Aratiba e vai levar internet a todas as comunidades do município. Para viabilizar o projeto, foi assinado um contrato com a Prefeitura Municipal para o fornecimento do sinal. Ao todo, 39 comunidades rurais serão atendidas. Serão instalados 100 km de fibra ótica e para cada comunidade, o sinal de internet será gratuito e de no mínimo 10 MB de velocidade. Crerau Telecom, internet ultra rápida, 100% fibra. Jornal, rádio, TV, internet. A busca por informações evoluiu, o acesso é rápido e fácil. Mudou, mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação. Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia. Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura. Busque sempre uma fonte confiável. Os veículos jornalísticos seguem com os seus princípios. Atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. Uma iniciativa Agerte, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Neste sábado, a partir das 7 da noite, você vai acompanhar ao vivo na TV Bom Dia A escolha das candidatas à rainha da FRINAP 2018. Oito meninas disputam o título de soberanas da maior expofeira do Alto Uruguai Gaúcho. Ao vivo, diretamente do Salão de Eventos da URI. Uma transmissão que tem o apoio de colchões Ortobom, Lactopan, Os Monarcas, Sindicato da Alimentação, Loja Lituê, Solar Imóveis e Top Formatura e Eventos. Confira as promoções exclusivas do supermercado Querência para esta sexta-feira. Óleo de soja Corcovado 900ml, R$ 2,79. Refri Coca-Cola 2 litros, R$ 4,79. Coxe sobre coxa de frango congelada, R$ 4,38 quilos. Confira também nossas super promoções de flores. Essas e outras ofertas você encontra também com exclusividade no Facebook do supermercado Querência. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com 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 Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione. Crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br Câncer de mama, vamos falar sobre isso? O Bom Dia está lançando uma nova campanha para lembrar você, homem e também mulher, que o câncer de mama está aí. E é preciso ter muito cuidado. Você sabia que o câncer de mama não atinge apenas as mulheres. Apesar de casos raros, os homens também podem ser vítimas dessa doença. E é por isso que o Bom Dia, assim como eu, decidiu vestir uma nova camisa e lembrar a você que a prevenção é o melhor remédio sempre contra essa doença. E nós queremos te convidar para que você faça parte deste time. Até outubro, o mês de conscientização contra o câncer de mama, o Bom Dia estará dando para cada nova assinatura do seu jornal uma camiseta igual a essa da campanha. Quem já é nosso assinante também pode fazer parte dessa corrente, de uma forma muito simples. Basta ligar para a nossa central de atendimento e pedir mais informações sobre essa campanha. Além disso, você verá também em todos os nossos veículos de comunicação, site, jornal e televisão, reportagens especiais falando sobre a importância da conscientização contra o câncer de mama. Todas as reportagens levarão esta marca, que vai destacar para você o quanto é importante a prevenção. Participe conosco dessa campanha, Câncer de Mama. E aí, vamos falar sobre isso? A Câncer de Mama. Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia, agora já retornamos. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e você que está acompanhando a gente, hein? Bom, eu quero falar agora que chegou o momento do comentário do Igor Miller aqui na TV Bom Dia, porque opinião você também vê aqui. Te liga! Então, tivemos uma boa notícia hoje. A gente vinha falando bastante nessa questão da praça da Autrofilho, sobre a revitalização e remodelização aí. E o assunto era polêmico porque se queria tirar uma parte da praça. No entanto, a gente teve a notícia hoje, no final, a gente trouxe a primeira mão de que a praça não será mais. Não terá o espaço reduzido e sim ampliado. Quer dizer, isso é fantástico, porque, sem dúvida, a população era contrária. Muitas pessoas com quem conversamos eram contrárias à redução do espaço público de convivência. Remodelar, melhorar, fazer, colocar pano, melhorar os bancos, os brinquedos para as crianças, o calçamento, enfim, qualquer tipo de melhoria, a população concordava. Agora, tirar espaço? Não. E aí a gente vê essa notícia que ela é, sem dúvida, fundamental, porque isso mostra, e esse é o papel do poder público, né? Olhar uma necessidade, entender a necessidade da população e, principalmente, deliberar e decidir em função da maioria. Se o poder público seguisse sempre essa norma, essa regra, muitos problemas não aconteceriam. Aliás, a cidade e o país como um todo estaríamos, eu acho, num outro patamar de vivência e de bem-estar. Então, se isso realmente se configurar, vier a acontecer, eu fui uma das pessoas aqui que mais critiquei essa postura do prefeito, enfim, dos seus secretários, relacionados aí à pasta, a esse assunto. E eu te digo, nesse momento, simplesmente, se isso de fato acontecer, estão de parabéns, né? Quer dizer, o gestor público aí está de parabéns, né? Todos. Porque essa, como disse, vou usar o termo aí do Rodrigo Finardi, é uma decisão sensata, sem dúvida. Foi a melhor decisão, porque ela vai contemplar o interesse público, né? Em primeiro lugar, porque é isso que o gestor público tem que fazer, contemplar o interesse público e vai trazer, pelas suas consequências, aí mais bem-estar para a população. Então, realmente, parabéns. E se isso, de fato, acontecer, vai ser muito bom para a cidade. E uma outra implicação disso é a seguinte, com isso, a gestão pública vai se aperfeiçoando e produzindo conhecimento. Ela vai testando. E aí, podendo ser aplicada essa mesma lógica em outras demandas da cidade. Sem dúvida, é uma belíssima notícia para todos nós aí, para o final de semana e para os próximos dias. E vamos ver o que vai se suceder daqui para frente. Um bom final de semana a todos. Muito bem, está aí o comentário do Igor Millen, então. Vamos falar de esporte, por isso a gente vai dar uma olhadinha agora, então, no nosso jornal digital. O Edson Castro, ele foi almoçar, teve no Ipiranga de manhã, mas na segunda-feira ele vai voltar trazendo mais informação para você, viu? Mas hoje é eu que trago os destaques do esporte para você. Olha, aqui hoje é dia de padoque, é sobre rali. No rali, os olhos do piloto estão no banco da direita. Fala um pouquinho do trabalho dos navegadores, uma matéria muito bacana. Também na F1, na pista, a Bélgica recebe aí novo duelo entre o Hamilton e o Vettel. É as informações do caderno padoque. Eu vou aproveitar que é ao vivo. Marco, eu vou tomar um café porque eu estou sem voz já. Seguinte, ó, hoje aí o tempo está seco, hein? O tempo está seco, a chuva está chegando em alguns lugares aqui da região, aqui do Alto Uruguai. Está complicado. Muito bem, vamos falar e continuar falando de esporte para você. Outros esportes, torneio de tênis do Piscina Clube começa aí hoje. Atenção para você, tenista, você que gosta de tênis, vá lá no Piscina Clube. E também fora dos gramados, o Inter garante ter proteção contratual e promete aí suporte ao Guerreiro. Realmente, o Guerreiro é uma questão que ele não vai jogar este ano pelo Internacional, né? E ontem foi comunicado, então, é que o Guerreiro nem chegou a entrar em campo, né, Marcão? Não chegou nem a entrar em campo, foi só fogo de palha. Bom, o Atlântico goleou ontem à noite o Lanterna e agora sobe na tabela da Liga Gaúcha de Futsal. O Atlântico fez um jogo muito bom contra o Seubac e... Foi o Seubac aqui, né, Caliandra? Sobradinho, perdão. O Atlântico fez um jogo muito bom contra o Sobradinho, venceu aí por 6x0, né? E conseguiu aí se aproximar ainda mais da liderança da Liga Gaúcha de Futsal. Um belíssimo, belíssimo jogo, tá? Tem na página 24 mais informação pra você que tá ligado com a gente na contracapa do Bom Dia. Se carregar, por causa da chuva, né, Marcão? O nosso tempo aí, a internet tá prejudicando o nosso sinal. Mas se carregar, a gente vai falar pra você na contracapa do Bom Dia. O que que tem aí? Me dá o jornal daí. É ao vivo esse negócio aí. Me dá o jornal aqui mesmo. Ali, ó. Na contracapa do Bom Dia. Tá aqui, ó. Na sombra do goleiro Carlão, hein? É uma reportagem especial feita com o goleiro Rodrigo, né? Um dos homens fortes aí do Ipiranga. E o Edson Castro conversou com o Rodrigo. E a gente vai mostrar pra você, então, um pouquinho agora dessa entrevista aí entre o Edson e o Rodrigo. E ele fala da dificuldade de ser um goleiro no Ipiranga após um ídolo histórico, que foi o Carlão. Te liga. Eu assisti os dois jogos agora aqui em casa. E o que a gente ouviu, tanto na arquibancada, quanto dos colegas, jornalistas mesmo, é que você foi muito bem. E comprovadamente você foi bem, independente dos dois gols sofridos, né? Diante do São Borja, mas você fez defesas importantes. Que momento vive o Rodrigo dentro do Ipiranga, atualmente? E o quanto importante é saber do reconhecimento, seja da crítica ou seja dos torcedores também? A gente acha importante, né? Toda a crítica, às vezes a gente absorve pra, nos treinamentos, tentar evoluir sempre, né? Eu acho que eu venho numa crescente. A gente sabe que é difícil pro goleiro aqui no Ipiranga, né? Porque a gente substitui o Carlão, que é um goleiro que fez história no clube. Nós vinha num bom momento, né? Depois da perca, do acesso, a gente sentiu um pouco, né? Até o torcedor ficou um pouco assim com o Rodrigo goleiro. Mas conforme a gente foi adquirindo confiança novamente na sequência de jogos, a gente vê que eu venho numa grande evolução. Eu acho que com o João também, no trabalho que ele vem fazendo no dia a dia. Acho que os últimos, que a gente vem analisando os últimos dez jogos, não comprometi em nada, né? Lógico que tomar gol faz parte, a gente não vai pegar todas. Mas a gente vê numa grande crescente, espera evoluir cada dia a mais pra manter sempre um bom desempenho. Bom, você é uma peça fundamental ali na defesa, que vem sofrendo muitos gols e teve muita dificuldade. Eu falava com o treinador antes. Não foi um dos melhores ataques, mas esteve entre os melhores ataques do grupo, no Brasileiro da Série C, mas esteve entre as piores defesas em quantidade de gols sofridos. Como equalizar isso, o quanto você ali atrás também trabalha para que a equipe sofra menos gols nos jogos? A gente trabalha sempre orientando bastante a nossa defesa, a nossa linha de quatro ali, para não sofrer gols, né? Lógico que a gente tem um time, a característica do nosso time é uma característica diferente do futebol gaúcho, né? A gente tem um time de qualidade que joga para cima, independente do jogo ser em casa ou fora. E às vezes acaba sofrendo muitos gols. A gente acha isso que a gente tem que melhorar bastante. A gente vem trabalhando diariamente para ocorrer essa melhora, né? A gente espera que agora na Copinha a gente consiga equalizar esses gols e tomar menos gols e continuar fazendo lá na frente. O quanto que você acredita que o Ipiranga é forte dentro dessa competição? É onde o Ipiranga pode chegar dentro da Copa Vianeta? Da Copa, eu acho que a gente não pode ser diferente, né? A gente é um time de camisa do Estado, né? Um time que joga, disputa a Série C do Brasileiro. E todo campeonato que a gente disputa, a gente disputa para ganhar. Não vai ser diferente. A gente entrou para buscar a taça, buscar a vaga à Copa do Brasil. E botar o Ipiranga aí com mais um troféu. Tá aí então, também é destaque no nosso jornal digital e no jornal impresso do Bom Dia, a chegada aí do Jackson, que é um reforço do ataque. O Jackson aí, que se apresentou ontem no Ipiranga, tá chegando aí o Jackson Bernardo da Silva, tem 25 anos. É atacante, destro, tava atuando lá no 7 de setembro de Alagoas. Já teve passagens aí pela divisão de acesso no Inter de Santa Maria. E agora vai estar defendendo as cores do Canarinho. Para você que está acompanhando a gente aí, é o jornal Bom Dia, também impresso digital, aonde você quiser, tá bom? Agora a gente vai trazer para você as informações da previsão do tempo. Olha, o temporal aí na região do Alto Uruguai, muita gente está com medo. Na região sul do Estado, Central, Metropolitana, já foram registrados estragos. Desde ontem, a Defesa Civil Estadual e também aqui de Erechim, tem emitido diversos alertas de risco de temporal. É preciso ficar atento. Veja mais informações agora na Climatempo. Te liga. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Os meteorologistas alertam para uma situação de tempo severo na região sul do Brasil nesta sexta-feira. O deslocamento de intensas áreas de instabilidade vai provocar tempestades sobre a região. Uma frente fria se forma ao largo do sul. A situação é de muita atenção para a chuva forte e volumosa, que virá acompanhada por descargas elétricas, ventania e até granizo. As rajadas mais intensas variam de 80 a até 100 km por hora. E além disso, as condições meteorológicas indicam até a possibilidade de tornados em áreas como oeste de Santa Catarina, noroeste e oeste do Rio Grande do Sul. A chuva começa pela manhã no oeste e no sul gaúcho. E ao longo do dia, da tarde e da noite, os temporais e as nuvens pesadas se espalham pela região. Há risco de chuva forte, inclusive, em Porto Alegre, em Florianópolis e também em Curitiba. A mínima prevista é de 14 graus em Curitiba. A tarde, máxima de 24 em Florianópolis, 22 graus em Porto Alegre. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, Minuto Bom Dia de hoje está chegando ao seu final. Marcão, vamos fazer o seguinte, já está rolando a nossa trilha aí, mas vamos mudar hoje. Vamos botar uma música animada, Marcão. Uma música animada. Aê, Marcão, sempre escolhendo música animada. Para nós acabarmos essa sexta-feira, eu quero agradecer a sua audiência. Eu lembro você que você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbondia.com, tá? Hoje à noite tem a sequência, as três últimas entrevistas aí com as candidatas à rainha da FNAP. Não vai perder, hein? É aqui na TV Bom Dia o último pontapé para você escolher a sua preferida aqui no Bom Dia. E olha, amanhã você é nosso convidado. A partir aí das sete da noite, um pouquinho antes das sete da noite, nós vamos entrar ao vivo lá do Salão de Atos da URI, fazendo uma cobertura mais que especial para você da escolha da rainha da FNAP. Obrigado pela sua audiência. Se a gente não se vê, um ótimo fim de semana para você. Se beber, não dirije. Vá sempre com cuidado. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não mudou Mas você não mudou